Hoje, nessa data tão sonhada, eu quero dizer o quanto é bom saber que existe alguém para amar e poder sentir a retribuição desse amor. Principalmente por saber que ele é verdadeiro, é uma promessa de felicidade e respeito de um pelo outro, além de um exemplo de relacionamento alimentado pelo carinho de Deus. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei viver um amor tão lindo como o nosso. E que esse amor superaria quilômetros e quilômetros para que hoje pudéssemos estar aqui. Hoje eu posso dizer que toda espera, cada despedida, cada lágrima de saudade valeram a pena. Você foi a resposta das minhas orações. E hoje eu posso dizer que valeu a pena não escolher alguém, mas achar que Deus escolhesse por mim. Porque ele me deu você. E qual melhor presente eu poderia receber? Nós nos conhecemos através do Facebook e tudo começou quando um dia eu disse oi. E depois nós fomos perceber que nós já éramos amigos na rede social há um bom tempo, mas nós nunca tínhamos nos falado e tínhamos pouquíssimos amigos em comum. E com três dias de conversa, ele falou que eu queria casar comigo. E quando eu falei para a minha família, foi um susto. E quando eu falei para a minha família, foi um susto. E quando eu falei para a minha família, foi um susto. E quando eu falei para a minha família, foi um susto. E quando eu falei para a minha família, foi um susto. E quando eu achei tratando Pool de la update, algumas semanas para o còn spread. 93 million miles from the sun People get ready, get ready Cause here it comes It's a light, a beautiful light Over the horizon into our eyes The only one who won't cry There will only be one person at the party who won't cry Mamma, the only one who won't cry Mamma, the only one who won't cry She went to there twice One to travel, to meet my family And the second time she went to the wedding Now I'm here at the end of the year We've been here for 8 months without seeing us Because I was working there And I couldn't come here And she didn't come here And now we're here to go To make this moment that was very dreamy And now we can be together For the whole life Sem precisar se separar Ou com essa distância que machuca um pouco Amém. 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 Estou muito feliz, porque só Deus sabe como nós sonhamos com esse momento. E eu não vejo a hora de dizer sim no altar, não vejo a hora de te ver, e não vejo a hora de passar de noiva para sua esposa. Eu te amo muito. Amor, hoje é nosso dia. Graças a Deus ele chegou. Vamos aproveitar ele com muito amor e carinho Eu te amo muito É um sonho que está sendo realizado Graças a Deus E ele botou tudo no meu caminho É um presente que ele deu nas minhas mãos E eu quero cuidar muito bem de você Para o resto da minha vida E te fazer muito feliz E te fazer muito feliz E te fazer muito feliz Apesar de todas as dificuldades que passamos e enfrentamos Sendo a maior desta distância Que nos machucava por fisicamente estarmos longe um do outro Tínhamos entre nós um sentimento que nos fortalecia a cada dia A cada obstáculo Um sentimento de confiança Nesse Deus que nos uniu E é muito maior que qualquer coisa que possa surgir Para tentar tirar a certeza que temos em nosso coração E nesse dia lembrando de tudo o que passamos E de todas as promessas que o Senhor tem nos feito Quero ressaltar sem dúvidas Que além da mulher da minha vida És o presente precioso que o Senhor confiou em minhas mãos Não são as palavras bonitas que farão nós irmos longe nessa nova vida Mas sim o amor E principalmente algo precioso Que nunca podemos deixar de carregar com nós O temor de Deus sobre todas as coisas Darei o melhor de mim Para ser um bom marido E fazer de você uma mulher feliz Mas feliz não só por um dia Por um mês Ou um ano E sim todos os dias da sua vida E não importa o que passamos Mas que tenhamos a certeza De juntos caminharmos para uma vida eterna Eu te amo muito E quando eu não podia ter o seu abraço acolhedor Eu tinha a sua voz me dizendo que iria ficar tudo bem Sempre foi amigo antes de ser namorado Antes de ser noivo Nós nos conhecemos através de uma rede social E nós sabemos O quanto tivemos que ser firmes em nossas decisões Quando muitos diziam que não passaria de um namoro virtual qualquer E de uma coisa eu tenho certeza Não estaríamos aqui hoje Se primeiramente não tivéssemos ouvidos a voz de Deus Se não tivéssemos dado lugar Para que Ele pudesse agir ao nosso favor E o meu coração explode de alegria Ao ver uma das suas mais lindas promessas Se cumprindas em nossas vidas Hoje damos as mãos Para nunca mais soltarmos E nos vemos prontos para juntos viver o propósito de Deus Hoje, diante Dele, dos nossos pais, da nossa família e dos nossos amigos Eu prometo Eu prometo rir as suas alegrias Peço a Deus que nos ajudem a ser exemplo dentro e fora de casa E que a sua presença não falte em nossas vidas Meu desejo é que o amor que é tudo sofre Tudo crê, tudo espera, tudo suporta Se torne eterno em nossos corações E como forma de honrar ao meu Deus Eu prometo te honrar como meu esposo Porque hoje, aquele que faz novo a todas as coisas Nos torna um só Eu acredito em príncipes E você é o meu Eu amo muito Obrigado 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 Então, amor É paciente Tem horas que vai ter problemas, sim Porque nem tudo é flores Nem tudo é maravilha Mas o casamento pode ter certeza É uma bênção de Deus para o homem e para a mulher Feliz quem consegue encontrar a sua cara metadeira Aqui na terra Feliz quem consegue realizar um ato como esse nos tempos de hoje Agora uma notícia boa Como nós terminamos de ler aqui na palavra de Deus Uma notícia boa Para quem está solteiro no dia de hoje Para quem está casando no dia de hoje E para quem está procurando a sua cara metade ainda no dia de hoje O amor jamais acaba A notícia boa é essa? O amor jamais acaba Então vai ser para todos sempre Esta é a nossa meditação E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Amém? 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 Amém 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 Amém. 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 Amém.